Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente tá aqui num lugar lindo Numa piscina que tem cascata A gente reuniu com a Pri, com o bar, com a turma aqui E tamo aqui curtindo um lazer Eu tô numa churrasqueira, gente, aqui ó Começar a acender churrasqueira agora É, aqui Eu vou mostrar pra vocês, eu vou apresentar pra vocês o pessoal Vou apresentar aqui o bar, gente Ai, tô pelada! E aí gente? Daqui a pouco nós dois, ó Na piscina ali, olha lá, mostra a piscina aí, ó Eu vou mostrar a piscina daqui a pouco, direitinho Não dá pra ver daqui que tá longe Agora que eu vou por esse lado aqui, vou mostrar quem tá aqui Vou mostrar pra vocês a Pri direito Porque ontem na festa eu não consegui mostrar Tá, oi, gente Gente, o amor, conhecer essa menina, eu amei de verdade Também amei muito Quem não conhece, gente, tem canal É, eu ia falar, Ginaldo, calma Eu queria falar pra vocês Que quem não conhece Que quem não conhece o canal da Pri Dubai Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem a rotina deles também Com a Princesa Sofia Porque eles também tem um bebezinho lindo aqui, ó Mostra aqui, ó A Princesa é Sofia E esse aqui? Oi, gente Meu nome é Victor Sou amigo do Baroque Amiga do Baroque E aqui tá a Lívia Dá oi O Yuri Oi E aqui na piscina, gente Já vou mostrar pra vocês na piscina Quem que tá aqui, ó Olha só a alegria da criança Em ver uma piscina Olha isso Dá oi, Igor Olha a alegria dessa criança, gente O calor desse aqui em Rancharia Olha que lugar lindo Tem até uma cascata aqui na piscina Olha Gente, aqui é bem legal A piscina é bem grande, ó Tem um espaço bem gostoso Lá tem o espaço pra churrasqueiro Pra gente poder comer Olha só que bonito aqui, ó Bem legal, ó Ai, que gostoso, gente Essa água, mamãe Olha a alegria E é a primeira vez da Laurinha Assim, em piscina, gente A última vez que ela andou em piscina Foi na época que ela fazia natação Mas a água é diferente Porque a água de natação é a água quente, né E a Laurinha também era bem pequena Assim, ó Ela grandinha É a primeira vez dela na piscina E ela tá amando E aí eu já tô com fome, hein E esse churrasque aí? Você nem acendeu ainda, Reginaldo Gente, tá meia hora que eu acender o churrasqueiro Mentira, que eu acabei de chegar, gente Ah, mentira Já faz tempo que você tá aí, não Claro que não Tá reunindo o papelzinho aí Meus amores, ontem a peça foi boa Foi não, Pri? Foi boa, top O que você achou? Muito top, gente Gostou? Ó, bebi Eu dancei tanto que vocês não têm noção Ah, gente, um vlog dentro do outro Olha que coisa linda Um make-off aqui pra vocês Um vlog dentro do outro Isso que dá Ter dois youtubers dentro de um espaço só, gente Um gravando o outro E aí, família E aí, a carne vai sair ou não, Reginaldo? Não, ele foi pra buscar a carne, durou uma hora e meia Eu acho que ele vai matar o boi Você escondeu o fósforo, cara Você tá gravando também? É, a gente que vai, o vlog dentro do outro Gente, eu queria filmar que o Reginaldo conseguiu, você deixa o rosteiro, é glória Agora Agora vai ter carne Vai ter carne Olha o gole, é delícia Mas O que vocês tem, tem uma mini fogueira aí dentro? O que? Não, daqui a pouco eu vou espalhar, entendeu? Ah, entendi É técnico, né? Eu sou profissional Não, é profissional Eu gosto de comer, eu gosto de... Hummm Ah, lá E aí, e aí, e aí, e aí Feel like we're superstars, superstars Paparadas and splashing lines, splashing lives So roll up the red carpet now, carpet now E aí, e aí, e aí A million dollars in the rise, in the rise We're in for the headlines, headlines Names trading on neon signs, neon signs Oh yeah We're just saying yeah We're just going oh We're just shouting hey Cause we're all in this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it Oi meus amores Gente, eu vou continuar esse vlog pra vocês no dia seguinte Porque ontem a gente curtiu tanto lá na piscina Que a gente até esqueceu de gravar A gente colocou o celular pra carregar E ficou curtindo lá na piscina E acabou não gravando mais Mas agora a gente tá aqui na casa da minha mãe E a gente já tá preparando o almoço Olha só, eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer de almoço Aqui eu já coloquei o arroz pra ferver, ó Pra cozinhar Aqui tem bife, que eu vou fazer bife frito Que é uma delícia E aqui eu estou contando com a ajuda Deixa eu ver esse lado aqui Da Prida, oi Pri Oi E a cagada, oi E elas estão descascando batatas Que a gente vai fazer batata frita Mas por que que tem duas pessoas descascando essas batatas? Porque vai ser muita batata frita A gente vai comer até no que nem mais, né Pri? Vai, eu amo batata Ela ama batata frita Então aqui ela já tá descascando Aí depois aqui a gente vai fazer uma saladinha de alface também E um suco de maracujá natural delicioso Pra esse calor aqui em rancharia E agora eu quero mostrar que os homens ficaram com um serviço fácil Que é, sabe o que? É fácil, sim Cuidar das crianças Olha só, que beleza Dá oi pessoal, um oi conjunto Oi meus amores, tudo bom com vocês? Ainda mais ventilador aqui, ficou tão difícil com isso É gente, olha que dificuldade Eles estão com ventilador aqui Aí ficou muito fresco, sabe? Aí ali tá a Princesa Sofia Deixa eu mostrar direito aqui Deixa eu mostrar a Princesa Sofia linda E a Princesa Nolinha Cadê a Princesa Nolinha? Achou A Princesa Nolinha É A Princesa Nolinha A Princesa Nolinha Manda beijo Eita, você quer mostrar quantos dentes você tem? Quantos dentes você tem? Que lindo Minha Princesa Quem é que já tá papando primeiro que todo mundo? Essa é a Princesa? Parece que sou eu, Fia Olha lá, a Sofia Olha a tua pequenininha Você tá papando, assistindo desenhinho Comendo papadinho É? Não quer mais não? Não? E se eu fazer aviãozinho? Não, não De novo Ela não quer mais não Olha, não tá a comida pronta Mas não tá pronta não Ah, nós já tá quase esmalhada Eu vou mostrar aqui pro pessoal o que que já tem pronto Nada, nada A gente colocou aqui, aqui fora pra ter mais espaço pra gente Então aqui tem uma panelada de arroz A Cacá andou tirando aqui um pouquinho Então por isso que já tá aqui com a colher suja Aqui tá o feijão Esse feijão é novinho A minha avó que cozinhou, né, vó? Feijão fresquinho pra nós? Aham Aham É, ué E aí eu vou aqui dentro mostrar pra vocês o que que falta fazer Cacá, porque você tá se escondendo Olha só O bife aqui, gente, já tá frito também, ó Eu vou levar lá pra fora agora E aí faltam algumas batatas Já fritou bastante batata, ó Deixa eu mostrar pra vocês Que coisa mais linda Batata frita E aí falta só mais um pouco de batata E a gente vai poder almoçar A Cacá também fez o suco de maracujá E a Pri lavou o alface Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Hoje foi tão fácil e rápido fazer o almoço Que a gente acabou tudo em menos de uma hora E olha que tinha bastante coisa pra fazer Mas sabe por quê? Porque todo mundo ajudou A minha avó fez o feijão Eu fiz o arroz e a carne A Cacá e a Pri fez a batata e a salada e o suco Então adiantou tudo E a gente conseguiu fazer tudo rapidinho Agora deixa eu tirar essa batata daqui Que ela já terminou de fritar É o congestionamento que tá tendo aqui na mesa Tá tendo um pequeno engarrafamento aqui nessa mesa Prato do Vitor Aqui agora o prato do bar Isso Você vai querer talada? Tudo E o Reginaldo tá acabando aqui na Reginaldo Você é o primeiro, é tu afogado Eu começo a comer a batata pra depois Tu é fominho, você já colocou logo Tá tendo um rapa, né Agora eu vou dar aquela má notícia desse vídeo É que infelizmente amanhã O bar e a Pri vão embora de novo pra Rio Preto Mas pra gente comemorar O último dia que a gente tem pra ficar juntos Porque a gente tá aproveitando todos esses dias Que nem o dia que vocês viram aí da piscina Foi ontem na segunda-feira E domingo foi a festa No sábado também quando eles chegaram A gente curtiu também Então a gente tá aproveitando todos os dias que eles estão aqui E como hoje vai ser o último dia que a gente tem pra curtir A gente trouxe eles aqui no boneário de rancharia Ó, ela já tá ali com a Sofia A Laurinha tá ali no chão dormindo E antes que vocês perguntem, gente Ó, o Reginaldo, ele colocou a lona aqui da festa aqui no chão Porque quando a Laurinha acordar Ela pode brincar aqui, né? Pra ela não machucar no chão E a Sofia também, se a Pri quiser colocar ela no chão sentadinha assim Ela pode colocar também Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Como é bonito, né? Vocês já conhecem aqui o boneário de rancharia, né? Acho que não vai dar pra ver direito Mas eu vou virar a câmera depois Eu mostro pra vocês Aí aqui desse lado também tá a Cacá e a Lívia Dá oi E os homens, como sempre Eles entraram num carro E foram lá pra cidade de novo Pegar as bandejinhas de carne que ficou, gente De ontem ainda, da piscina, né? Sobrou carne, sobrou linguiça, sobrou frango Então eles foram lá buscar Pra gente poder assar aqui, ó Porque aqui no boneário é tão legal Que tem, assim, ó Churrasqueira pra gente poder usar aqui no quiosque Tá vendo? Bem legal E aí fora a carne, ó A gente trouxe um monte de besteira Pra gente poder comer aqui também, né? Tem salgadinho Refrigerante Até um chocotone, ó A gente comprou Aqui tem um suco Paçoquinha Pão Presunto Mussarela Aqui dentro tem água E gelo E ali, ó Tá vendo, ó? Olha como essa princesa tá Já E agora então é só esperar os meninos chegarem Pra gente poder assar alguma coisinha, né? E olha só que lindo, gente Como hoje é dia de semana, ó Tá bem vazio aqui Olha só que gostoso Olha só que lindo E aqui tem vários quiosques, tá vendo? Vários quiosques pra você fazer churrasco Aqui no balneário de rancharia Mas o rio em si, gente É muito gostoso Olha só que lindo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.